O que é a regra da cadeia normal, né? Derivado primeiro e segundo, primeiro derivado segundo. Então, isso aqui vai dar o quê? Aí, produto escalar com... Esse aqui passa, tá certo? Passa pra cá. Aj, aj, né? Nabla i de f, certo? Mais, daí é f, né? Nabla i de aj, aj, né? Bom, e aí você tem, produto escalar, né? Eu posso comutar aqui, tá certo? Passar o i pra lá, né? Você troca a posição, passa isso pra cá. Fica o produto escalar com esse aí. Vai dar aj, aj. Produto escalar com ai. Nabla i. Aí eu passo esse ponto, tá certo? Ele vem passar pro lado de cá, certo? Mais f, né? Aí. Nabla i, né? Aplicado a aj, a j, certo? Tá bom? Então, lembre-se, né? O que a gente falou aqui, esse índice repetitivo, que é de soma, né? Isso aqui é soma de j igual a 1 até 3. Isso aqui é soma de i igual a 1 até 3, aplicado a f, certo? Então, a gente identifica facilmente. Isso aqui é quem? Aplicado a, produto escalar com o operador nabla, Aplicado a f, né? Mais f, operador nabla, Aplicado a. Então, você tem a primeira regra da cadeia aí, certo? De beijetes, né? A gente usa isso muito, né? Em algumas situações, certo? De f, A, né? É igual a produto escalar de A com gradiente de f, né? Mais f divergente de A, certo? Muito bem. Eu descobri como mudar de cor aqui agora, viu? É mais fácil. É mais fácil do que eu imaginava. Muito bem. Deixa isso aqui estar errado. Isso é divergente. Tem um ponto aqui, certo? Ora, se eu for fazer rotacional, eu vou fazer algo parecido. Eu vou mudar para ponto, tá certo? Fazer tudo o que eu puder fazer, mas sem violar a regra de comutação do produto vetorial, certo? Então, se eu botar aqui um rotacional de F, A, que é o que eu quero agora ver, né? O que vai dar, né? Por enquanto, é tudo igual, tá certo? Não muda nada, certo? Aqui não mudou nada, né? Só a mesma operação, tá certo? Aqui também, né? Ainda é, tá tudo certo aí. Só tem um momento crucial aqui, que é, nesse momento daqui pra cá, né? Nessa passagem daqui pra cá, eu vou mudar a posição de A, I com a J, certo? Isso aqui viraria a ponta, aí eu tenho que botar o sinal negativo, certo? E aqui eu não violei a regra de comutação do produto vetorial. Então, aqui permanece, né? Então, a regra seria menos A vetorial gradiente, mais F rotacional de A, né? Então, você tem aí a regra HD pro rotacional, menos A, produto vetorial com gradinho de F, né? Mais F vezes o rotacional de A, né? Certo? Isso é uma forma de mostrar como vocês podem descobrir outras identidades vetoriales. Você pode dar essa atividade de notação, de índices repetidos, e aplicar, né? Uma outra situação importante que a gente precisa enfatizar aqui é no que se refere a operações sucessivas, né? Do operador NAB, tá certo? Eu tô percebendo aqui que eu não botei pra gravar. Eu acho que eu não coloquei pra gravar isso aqui. Não tá gravando ainda, né? Vou ter que refazer essa parte todinha, certo? Não tem problema. Isso é fácil de fazer. Não tem problema não. Porque é sincronizado. Não tem problema não. Mas eu vou fazer o resto aqui. Deixa eu ver se eu... Eu não fiz essa parte aqui. São tantas coisas que eu acabei esquecendo. É o checklist. É o checklist, né? É o checklist. É verdade. Vamos fazer aqui rapidinho, certo? Isso a gente edita depois. Não sei se vai ser feito. Certo? Agora se eu conseguir esse nosso... Agora vai gravar. Ou seja, aquela parte eu refaço. Não, no filme, né? Vamos lá. Muito bem. Bom, então, outra situação importante é... Operações sucessivas no NABLO, né? Ou aplicações, na verdade. Melhor falar assim. Aplicações... Sucessivas, né? Tem alguns exercícios no capítulo 1, tá certo? Que você pode demonstrar algumas dessas coisas, né? Vai só comentar aqui. Usando os teoremas do final que a gente vai demonstrar hoje, tá certo? Então... E é interessante mostrar essas coisas usando os teoremas, né? A primeira aplicação sucessiva importante, né? É você calcular aí o divergente do gradiente de uma função, né? Essa é a operação Laplaciano, né? É uma função onde a gente pode obter uma expressão geral, né? Sabendo, né? Lembrando, né? O gradiente de uma função, certo? Esse aqui é um vetor, né? Vamos olhar isso como um vetor F, certo? Esse aqui seja a componente U de F, né? E assim por diante, certo? E o divergente de um vetor, né? Nós sabemos que é... 1 sobre H1, H2, H3, né? H2, H1, H1, F1, 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 F1 ddw h1h2 f isso aqui está errado, isso aqui é fb h1h2 fw e só é bastante olhar quem é o f e o fb e o fw vai obter então o divergente do gradiente que é o laparciano de f ou seja, a gente pode então identificar o operador laparciano tirando o f da história vai ser 1 sobre h1h2 h3 ddu se você olhar para o fw está aqui derivado em relação a 1 sobre h1 vamos olhar isso aqui basta a gente olhar só o primeiro termo que a gente vai ver o resto como é h2h3 sobre h1 ddu é um tipo de derivada segunda com os fatores de escala no meio mais ddv h3h1 sobre h2 ddv ddv mais vou botar aqui embaixo ddw h1h2 sobre h3 ddw ddw certo? ddw